Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem NAP, link na descrição. Mãe de Ná, que você fez uma ligação pra ela no Pânico, não foi? Isso, eu fiz uma ligação. Foi a última vez que eu acho que ela apareceu na TV, inclusive. Você aposentou a Mãe de Ná. Eu aposentei a Mãe de Ná, exatamente. Eu liguei, me lembro como fosse hoje, eu liguei no programa Pânico na rádio. Tava o Bola, tava eu, tava o Mendigo, né? Naquela época a Sabrina nem se sonhava aparecer no Pânico, tinha o japonês. E aí ela, alô, quem é? Falei, ah, só não é a Mãe de Ná, adivinha quem é? Ué, só tá falando ao número da... Ai, rapaz, lá é da mão de ser macriado. Falei, adivinha quem tá falando? Aí acabou, aí eu comecei a apelidar Mãe de Ná e Mãe de Ná. Acabou a carreira da mulher aí. Aí não ia mais em televisão, não te encontrava. Ficava brava comigo, fazia uma cara de carranca feia pra caralho comigo. Acho que o último programa que eu fiz com a Mãe de Ná, um dos últimos, que não foi nem pro ar, foi eu, o Padre Quevedo, no programa da... Se eu não me engano, foi da Cristina Rocha, que tinha um Galaxy Corderosa sem capota, que eu tinha que correr atrás de aquilo lá, fazer uma loucura, aparecer. Enfim, não foi nem pro ar o programa. Isso foi antes do Pânico, né? Então eu já fiz muita coisa, rapaz. Já falei muita coisa, já fiz muita revelação. Já avisei muita gente. Quem tem juízo, concorda. Você entendeu? Quem não tem, não concorda. Você entendeu? É igual eu tô falando aí, uma hora esse tour do Roberto Carlos aí, que ele vai com o iate pra lá e pra cá, não vai dar, não vai dar, vai dar merda uma hora. Você tá dizendo que o cruzeiro, que o Roberto Carlos faz especial, vai afundar. Futuramente eu tô vendo a possibilidade do cruzeiro, do Roberto Carlos afundar em alto mar. Você acha que ele não sobrevive? Eu não sei, mas eu tô vendo uma merda aí, futuramente aí. Pode até, vão querer me processar, mas não adianta me processar. Eu tô falando, eu tô sentindo. Uma hora, né, que... Uma hora, você pode ver, Roberto Carlos canta no vulcão, Roberto Carlos canta aqui, Roberto Carlos canta lá, canta aqui, canta lá. É em alto mar, marítimo, final do ano. Então eu falei ainda pro meu tio, tem que tomar cuidado, que os peixes tá com fome lá embaixo. Faz tempo.